Último dia do ano! Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer e o pessoal brinca, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Amigo, que ano foi esse de 2022, que ano? Guerra na Ucrânia, Rússia invadindo, preocupação, medo nuclear, uma eleição complicadíssima, país dividido, que situação, Copa do Mundo, perdemos, quem foi o culpado, Messi campeão do mundo, um jogador família, um jogador maravilhoso, dentro e fora de campo, que fez com que o Brasil torcesse para a Argentina numa final. Que ano foi esse? Sabe, o último dia do ano, eu acho que é muito importante a gente fazer uma retrospectiva, não só dos acontecimentos globais, nacionais, mas da nossa vida, o que nós fizemos, onde acertamos, onde erramos, esse foi o ano onde Deus me mostrou que deveria voltar para o Brasil. Eu ainda não sei o propósito dele ao retornar para cá, mas eu sei que no momento certo, na hora certa, eu o entenderei, porque Deus sempre age de uma maneira linda e maravilhosa, na minha vida, e eu tenho certeza na sua também. Seja bem-vindo ao último bom dia, Jesus, desse ano. Eu creio que eu e você devemos permanecer na palavra de Deus, e ter a certeza de que Deus é bom, e que as suas misericórdias duram para sempre. Faça o seu último pedido de oração aqui nos comentários, compartilhe, é o último vídeo para você compartilhar nesse ano. É importante a gente agradecer a Deus por tudo o que aconteceu. É claro, eu sei que muita gente não tem nada para comemorar. Alguns dos meus amigos perderam pessoas muito queridas, conhecidos, perderam filhos. Talvez esse ano tenha sido horrível para você, talvez tenha sido o pior ano da sua vida, talvez tenha sido o melhor ano da sua vida, talvez tenha sido só mais um ano, eu não sei. Mas eu e você cremos no amanhã. Se porventura, nesse último dia de 2022, que você gostaria que se apagasse, que não tivesse acontecido, se a dor toma conta do seu coração, saiba que Jesus Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Creia, um dia estaremos juntos para nunca mais nos separarmos. Essa contagem de tempo que hoje eu e você conhecemos aqui, tudo isso vai ficar para trás. Tudo isso ficará para trás. Nós estamos indo para Canaã Celestial. Nós estamos indo rumo à eternidade. Nós estamos caminhando para ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. É por isso que a gente prega de manhã, de tarde e de noite. É por isso que você compartilha esses vídeos. É por isso que você lê a Bíblia. É por isso que você faz o seu culto familiar. E eu quero dizer uma coisa para você, pelo poder da palavra de Deus. Isaías 43, 18 e 19, diz assim, esqueçam o que se foi. 2022 ficou para trás. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus está fazendo algo novo na sua vida. esqueça. Esqueça o passado. Esqueça as tristezas, as mazelas, as dores, as derrotas, as frustrações. Deixe o passado no lugar dele. Passado, 2022, adeus. Ficou para trás. Tivemos vitórias e tivemos muitas angústias. Para trás. Vitórias e derrotas ficaram para trás. Deus está fazendo uma coisa nova para mim e para você. Ano novo. Eu e você podemos ter uma vida nova. Uma vida mais santa. Uma vida mais pura. Uma vida onde a gente leia mais a Bíblia. Onde a gente, pelo poder de Deus, vença o pecado. Onde a gente se torne mais fiéis. Nos tornemos mais fiéis a Deus. Por isso, creia que esse pode ser um ano maravilhoso na sua vida. O próximo ano pode ser o melhor ano de todos. Porque pode ser que em 2023, Jesus volte a essa terra. Seria o ano dos anos. Jesus voltando. Vamos trabalhar no próximo ano. Coisas novas. Vamos pregar o Evangelho. O mesmo Evangelho bíblico. De formas diferentes. Para alcançar pessoas diferentes. O apóstolo Paulo dizia isso. Fiz-me fraco com os fracos. Fiz-me forte com os fortes. Tentei, de todas as maneiras, ganhar alguns para Cristo. Eu convido você. Eu desafio você no ano de 2023. Não seja apenas um espectador do Bom Dia Jesus, Boa Tarde Jesus, Boa Noite Jesus. Venha participar. Venha se envolver. Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Ofereça o seu talento para Jesus. Ofereça seus recursos para Cristo. Pregue o Evangelho. Compartilhe as mensagens. Sabe, há perspectivas lindas pelo poder de Deus na nossa vida. Eu tenho certeza que Deus conta comigo e com você. Para anunciarmos o reino dEle no ano de 2023. Venha fazer parte desse movimento espiritual. Você sabe que toda a base desse movimento é aqui no YouTube. Venha para o YouTube. Faça o apelo aqui todos os dias. Venha, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. É a base. Tem muita coisa que não aparece no WhatsApp, nem no Insta, nem em outros lugares. É só no YouTube. Você está perdendo. Venha. Esse movimento está aqui. Está no YouTube. Venha participar. Que Deus abençoe você. E se você tem uma oferta de gratidão para dar, você pode escolher fazer essa oferta de gratidão aqui, nesse ministério. Se assim o Espírito Santo tocar no seu coração. A chave Pix aparece para você sempre, todos os dias. Ministério Ivã Saraiva, arroba gmail.com. Ministério Ivã Saraiva, arroba gmail.com. Faça sua oferta de gratidão, uma doação. Agradeça a Deus através dessa oferta para que a gente consiga evangelizar cada vez mais. Um grande abraço para você. Louvado seja Deus pela sua vida. E agora eu te convido para juntos fazermos a última oração do Bom Dia Jesus aqui de 2022. Vamos juntos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, louvado seja o teu nome por tudo que vivemos. É verdade que temos perdas, tivemos perdas durante esse ano. Pai, mas sempre quando estamos com Cristo, a esperança é maior que a dor. Ajude-nos a aprender com 2022. Ajude-nos para que em 2023 sejamos mais puros, mais santos. Que possamos, nessa virada do ano, ter todos os nossos pecados perdoados e que possamos estar na tua presença. Ó Pai das luzes, ilumina o nosso coração se porventura estiver escuro, sombrio. Há muitas pessoas felizes, contentes, mas há muitas pessoas chateadas, tristes, magoadas, talvez até decepcionadas com o Senhor, porque não entendem os teus caminhos. Pai das luzes, consola, derrama o teu Espírito Santo. Faça uma obra sobrenatural de consolo no coração enlutado, naquele que está solitário e depressivo. cuida desses meus irmãos e irmãs, proteja-os, embale-os no teu amor, Pai. Eu os entrego em tuas mãos. E nós aqui desse ministério, todos nós te agradecemos por tanto evangelismo este ano. Louvamos o teu nome por tantas vidas alcançadas, tantos milagres que o Senhor operou a partir desse ministério. Só temos que te agradecer e louvar o teu nome. Obrigado, Pai. Ajude-nos a irmos mais longe em 2023. Multiplica os recursos desse ministério. Multiplica a influência desse ministério. Nos ajude a alcançar os inalcançáveis, aqueles que têm o coração mais duro, que esse ministério possa chegar lá dentro da alma e que nós possamos mostrar o teu Filho Jesus vivo, intercedendo por nós, prestes a voltar a essa terra. Fique conosco, querido Pai. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido, como sempre, eu vou deixar para você um vídeo muito especial, que vai ser o sermão que o título é Nada Vai Me Abalar. Eu vou colocar, vai aparecer um card enorme aqui, mas só vai ver isso quem estiver no YouTube. Venha participar com a gente. Já somos quase meio milhão de pessoas no YouTube. Tem ideia do que é isso? Meio milhão de pessoas. É muita gente, é muita gente. Então venha fazer parte desse movimento. Não importa a sua religião. Você vai assistir esse sermão agora. Nada Vai Me Abalar. E você vai entender por quê. Nada vai te abalar em 2023. E você terá as vitórias que Deus quer para você. Então venha para o YouTube e assista aqui. Nada Vai Me Abalar. Um grande abraço para você. Fique com Jesus e jamais se esqueça. Deus é a sua força e fortaleza. E é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho.